E aí meus amores, beleza? Eu sou a Isa e no vídeo de hoje eu acho que eu vou ajudar muito vocês, principalmente quem fez inglês com perigo, igual eu. Nossa, eu vou confiar muito no que eles traduziram, né? Então, naquele modo de jogo novo no Teamfight Tactics, tem item bagarai lá e tem uns itens que a gente não conhece, tem uns itens que você olha e fala, mano, o que é isso? Alguns são itens que foram escolhidos no LoL, outros são itens que existem, mas que ninguém faz, então a gente nem sabe que existe. A espátula, se eu não me engano, é do modo Earth, que é um iconezinho. Então, hoje nesse vídeo eu vou mostrar pra vocês o que é cada item, o nome deles e o que eles fazem, beleza? E quando você funde com outro também, o que acontece? Eu não fiz isso aqui, né? Porque tá em inglês, eu não sei falar nem português. Então eu não fiz isso, eu vou deixar o link aí de onde eu peguei. Então, muito obrigada, moço, que fez isso, você ajudou a gente pra caramba. Tem muita gente tentando entrar, então o seu PVA provavelmente vai estar lá pra você esperar na fila 500 horas e vai ficar dando erro e erro. Então, tá impossível entrar agora mesmo na hora que eu gravo nesse vídeo, 6 horas, o PVA entrou em manutenção. Eu falei ontem, né, no vídeo de ontem, que eu ia postar um vídeo hoje mostrando eu jogando minha primeira partida, né, no modo Ginfat Tactics. Então, pra quem tava na live, viu que eu gravei a primeira partida, né, quem tava na live assistiu. Só que ficou, tipo, como era a minha primeira vez jogando, eu tava meio perdida. Porque, assim, eu explicando, foi até que bem, né, eu expliquei bem. Só que você jogando, você tem que pensar muito rápido e tem que botar uma estratégia rápida na sua cabeça. E eu não conhecia direito os itens e tal, então, tipo, eu fiquei muito perdida, eu fiquei em quinto lugar. Tudo bem, não foi tão ruim. Depois da live, eu joguei algumas outras partidas e eu consegui ganhar duas. Então, eu fiquei bem feliz. Só que eu não tava gravando, né, e eu não quis trazer sem facecam, porque iam ter pessoinhas malvadas falando Não era você, Isa, só a falsa. Então, eu vou gravar outras partidas jogando e eu trago pra vocês partidas que eu ficar em primeiro lugar, ou em segundo, ou em terceiro. Mas quinto lugar, pelo amor de Deus, né, ninguém aqui iria assistir uma pessoa que jogou Ginfat Tactics que foi em quinto lugar. Tem pessoas trazendo vídeos nos Ginfat Tactics que eles, tipo, estomparam de vender e ganharam, estomparam de sei lá quem. E eu vou trazer um que eu fiquei em quinto lugar e vocês vão olhar e falar Não vou achar essa merda. Mas fiquem tranquilos que eu trarei, pelo menos até semana que vem, o vídeo tá aí. Deu jogando mais partidas no Ginfat Tactics, beleza? Então, no vídeo de hoje eu vou explicar os itens pra vocês. Eu traduzi tudo isso aqui com a ajuda do Mika. Foi até legal, a gente teve uma nostalgia lembrando alguns itens que existiam que foram tirados do jogo. E aqui eu vou tá falando pra vocês. Muito obrigada, moço, que criou o post em inglês. Thank you very much. Dá like, compartilha com seus amigos. Eu acho que eu sou a primeira BR que tá fazendo o vídeo falando dos itens. Pelo menos eu não vi nenhum canal BR falando dos itens. Deixa um comentário aí também, né? Nem que seja... Thank you, Isa. É nóis. Yazud. É... Fisque. Espero que ajude vocês. Vocês podem fazer uma colinha, né? Ficar com o guia aí dos itens, caso vocês precisem usar na partida. Fechou? Então é isso aí. Bora pro vídeo. Então, gente, os itens são a BF, né? Espada BF, agora é a GPC. Arco Recurvo. Cota de Malha. A capa Negatron. Bastão desnecessariamente grande. É a Gota, né? A Lágrima da Deusa, mais conhecida como Gota. O item do EZ. Cinto do Gigante. E espátula. A espátula aqui, ela é um íconezinho do Earth. Eu não sei se ela existe no Earth um item, mas tem um íconezinho do Earth. Então, o que acontece? Tem esses oito itens, né? Principais. E aí esses itens vão se misturar, tipo, esse vai se misturar com todos, né? Com todos, com todos. Cada um vai se misturar com todos. E aí vai virar os filhinhos deles, né? Que aí eu vou aumentar a imagem pra gente ver melhor. E eu vou falar um por um o que eles fazem. Então, bora. Bom, então vamos começar pela espada BF. Lembrando, tá? Eu quero falar isso antes de tudo. Os itens aqui, eles mudam, beleza? Então você não vai achando que você vai entrar aqui e fazer um Gumi. Vai ser igual ele é em Summoner Drift. Tá? Isso aqui é outro modo de jogo. Esquece. Finge que não é da Art Games. Os itens não vão ser a mesma coisa. Alguns podem ter algumas coisas iguais. Passivo, alguma coisa assim. O atributo que ele vai dar não vai ser igual, tá? E eu vou lendo pra eu não falar errado. Porque eu não importo de ler. Só não quero passar errado pra vocês. É, a Ordem dos Fatores não altera o produto. Então se você fizer, colocar primeiro uma BF lá no campeão. E depois colocar um Arco Recurvo, ele vai fazer essa Espada do Divino. Se você colocar primeiro um Arco Recurvo e depois uma BF, ele também vai fazer a Espada do Divino. De Divino. Do Divino. Então a Ordem dos Fatores não altera o produto. Vai dar o mesmo atributo. Caraca, eu fiz uma rima, velho. Quem fez uma rima gravando um vídeo de item? Nossa, Bica. Gente, me divulga. Fala que eu sou poeta. Então bora lá. Então a Espada BF, ela vai dar mais 20 danos de ataque pra você. Se você fizer com uma outra Espada BF, você vai ter um Gumi, né? Então você vai ter 40 de dano de ataque. Porque vai ter o 20 de uma BF com 20 de outra BF. Vai ter 40 de dano de ataque. E mais o atributo que o Gumi dá. Que o seu dano de golpe crítico, ele é aumentado em 100%. Se você fizer uma Espada BF com um Arco Recurvo, você vai ter a Espada do Divino. Que ela dá 5% de chance a cada segundo de ganhar 100% de chance de acerto crítico. Entendedores entenderão. Se você fizer uma Espada BF e um Bastão desnecessariamente grande, você vai ter uma pistola laminar Rextech. Ela vai curar 25% do dano causado. Se você fizer uma BF com a Gota, você vai ter uma lâmina de Xoxin. Que depois de conjurar uma habilidade, recebe 20% de mana por ataque. Então você vai tacar uma habilidade. E os seus ataques que você der depois que você tacar essa habilidade, vão recuperar 25% da mana. Se você fizer uma BF com uma Cota de Malha, você vai ganhar um Anjo Guardião. E esse Anjo, ele vai fazer você reviver, você vai morrer, aí você vai reviver com 300 de vida. Se você fizer a BF com a Capa Negatron, você vai ganhar uma Sedenta que ela dá 35% de roubo de vida. Se você fizer a BF com o Cinto do Gigante, você vai ganhar esse Arauto de Zeque. Quando o combate começa, aliados adiacentes, professores de português, adiacentes eu acho que significa próximos, né? Então quando o combate começa, aliados adiacentes, próximos, ganham 12,5% de velocidade de ataque. Se você fizer uma BF com a espátula, né? Que lá tá falando, tipo, que esse item faz alguma coisa. Lá tá escrito na espátula, tipo, faz alguma coisa. Então se você fizer a BF com faz alguma coisa, você vai ganhar uma Yomu e aí você ganha o atributo de Assassino, tá bom? Então se você é ninja e glacial, né? Que tem as classes dos bonequinhos lá. Então se você é ninja e glacial, você vai ganhar a mais o atributo de Assassino, beleza? Então lembra que eu falei pra vocês que lá no cantinho, quem não viu meu vídeo, também vou deixar aqui na descrição, o meu vídeo que eu explico como que joga esse modo. E aí, lá no cantinho tem os BFs que você ganha. Então vamos supor, se você colocar 3 Assassinos, eu tô falando um supor, tá? Não lembro exatamente. Se você colocar 3 Assassinos no campo, você vai ganhar um atributo lá. Então vamos supor que você já tem 2 Assassinos no campo e o outro campeão que você tem lá é um, sei lá, um pirata, da classe pirata. E aí você coloca a Yomu nesse pirata, aí ele também vai virar um assassino, aí você vai ficar com 3 Assassinos em campo e aí você vai ganhar um atributo, o BF de Assassino. Fechou? Então é isso que o Yomu faz. Bom, agora vamos para o Arco Recurvo. O Arco Recurvo, pessoal, então ele dá mais 20% de velocidade de ataque. Se você fizer o Arco Recurvo com a GPC, você vai ganhar a Espada do Divino, que eu já falei o que ela faz, é a mesma coisa, não muda o atributo. Se você juntar um Arco Recurvo com outro Arco Recurvo, você vai ganhar o Canhão Fumegante, que o que ele faz, ó? Ele dobra o seu alcance de ataque e os ataques, eles não podem ser desviados. Então se o cara fizer algum item que desvia o seu ataque básico, você não vai erar os seus ataques básicos, ele não vai conseguir desviar. Então o Canhão faz isso. Se você fizer um Arco Recurvo e um bastão desnecessariamente grande, você vai ganhar um Ginzo. E o atributo dele é, ganhe 5% de acúmulo na velocidade de ataque ao acertar e também você tem acúmulos infinitos. Se você fizer o Arco Recurvo com a Gota, você vai conseguir a Static. A cada terceiro ataque, recebe 100 de dano mágico. Se você fizer um Arco Recurvo, mas uma Cota de Malha, você vai conseguir uma Dançarina Fantasma. Mano, esse aqui é um item muito roubado. A Dançarina Fantasma, ela faz você desviar, né? Você vai evitar todos os acertos críticos do inimigo. Então tipo, se tiver uma Vayne full crítico, tipo, todos os ataques básicos dela tá dando crítico, você vai desviar de todos os ataques básicos dela, dos críticos. Tipo, mano, que é muito roubado essa Dançarina Fantasma. Se você fizer um Arco Recurvo com a Capa Negatron, você vai ganhar esse item estranho bagarai, que se chama Lâmina Amaldiçoada. Eu não lembro se existia antigamente em Summoner's Drift. Essa Lâmina Amaldiçoada, o que acontece? Eu vou resumir. Você tira uma estrela do cara. Lembra que eu falei que cada campeão pode chegar no level 3? Então, cada campeão pode chegar no level... Tem o levelzinho 1 dele, que é o básico, né? Tem o level 2 e tem o level 3. Se você tiver essa Lâmina Amaldiçoada, você tem chance de tirar uma estrela do cara. Então, tipo, se ele tá level 3, você tem chance de fazer ele virar level 2. Se ele tá level 2, você tem chance de fazer ele virar level 1. Eu creio que seja só na luta entre vocês dois. Mas, se alguém souber, por favor, também comenta aí embaixo. Se alguém já tiver feito esse item. O Arco Recurvo, se você fizer com o Cinto do Gigante, você vai ganhar uma Hidra Titânica. Onde os ataques causam, né? Os seus ataques causam 10% da vida máxima do inimigo como bônus de dano. Uh, um inconezinho. Tipo, o que dá mesmo quando você faz Hidra Titânica em Summoner's Drift, sabe? Então, os seus ataques vão causar 10% da vida máxima do alvo como esse dano aí. Acho que é incone, se eu não me engano, na Hidra Titânica. É que eu jogo de Lux, né, gente? Eu não faço Hidra Titânica pra ela em Summoner's Drift. Se você fizer um Arco Recurvo com a espátula, você vai ganhar a Espada do Rei. Que vai fazer você virar um Mestre das Lâminas. Que é uma outra classe, né? Tem a classe Assassino, Ninja, Pirata, sei lá o que. Aí tem a classe do Mestre das Lâminas, beleza? Lembrando que você não deixa de ser a classe que você já é. Você ganha essa classe para você usar e abusar feliz dela. Vamos agora para a Cota de Malha. Ô, gente, lembrando que eu não tô falando toda hora, mas esses atributos aqui dos itens continuam, tá? Então, o atributo da Cota de Malha e o atributo da BR vão continuar. Então, você vai ter 20 de armadura e você vai dar mais 20 de dano, tá? E ainda vai ter a passiva daqui. Vai ter o atributo desse item. Se você juntar, você vai ter 20 de armadura e vai ter mais velocidade de ataque e vai ter o atributo desse item, tá? Então, não esqueçam que esses atributos que você ganha com os itens que foram juntados, você não perde, beleza? Que eu não tô falando isso, vai que alguém acha que perde, né? Bom, então, se você juntar a Cota de Malha com a BF, você vai ter o Anjo, né? Que eu já falei que o Anjo faz. Se você juntar a Cota de Malha com o Arco Recurvo, você vai fazer a Dançarina Fantasma, que eu também já falei que ela faz, que é bem roubada, né? Desvia de todos os ataques críticos. Se você fizer a Cota de Malha, mas o bastão desnecessariamente grande, você vai ganhar uma Solari. Quando começa a treta, os aliados adjacentes ganham um escudo que dá 200 de vida. Isso é muito legal. Eu gostei muito de fazer isso aqui. Então, eu não reparei se você ganha também, ou só seus aliados. Mas aí, quando começa a luta, tipo, no início, vocês ganham todo mundo um escudo de 200 de vida. É bem da hora. Se você fizer a Cota de Malha mais a Gota, você vai ganhar o Coração Congelado, que ele dá... Ele faz com que inimigos adjacentes percam 20% da velocidade de ataque. Se você fizer a Cota de Malha com outra Cota de Malha, você vai conseguir a Armadura de Espinhos, beleza? A Armadura de Espinhos, ela vai refletir 25% do dano recebido. Se você fizer uma Cota de Malha com a Capa Negatron, você vai ganhar o Disjuntor de Espadas. E os seus ataques têm chance de desarmar, beleza? Eu não sei o que significa isso. Se você souber, deixa aí nos comentários, por favor. Os ataques têm chance de desarmar. Será que é, tipo, os seus ataques têm chance de, tipo, fazer o outro campeão não conseguir atacar? Não sei. Se você souber, deixa aí nos comentários, por favor, também. Eu não sei o que faz. Porque como o PBE não tá dando pra entrar, eu não consegui entrar pra ver todos os itens. E eu também não consegui ver ontem, porque, tipo, não vai dar pra fazer todos os itens nas partidas que eu joguei, né? Se você fizer uma Cota de Malha com um Cinto do Gigante, você vai ganhar um Red. O Red é bem legal. O Red, ele faz com que os seus ataques, você vai queimar o cara. E aí, você vai causar 2,5% da vida máxima do alvo como dano. E as unidades queimadas, elas não podem se curar, beleza? Então, isso aqui é muito bom, por exemplo, se você estiver contra um Darius aprimorado lá no level 3 dele lá, com 3 estrelas. Então, aí, tipo, vai ser bem ruim quando ele for tentar se curar. Você vai, tipo, queimar ele e vai evitar que ele se cure. Se você fizer uma Cota de Malha e uma Espátula, você vai ganhar o Juramento do Cavaleiro. Esse aqui é eu criando o item. Você vai virar um Cavaleiro. Tipo, eu criando o item. O que o Juramento do Cavaleiro faz? Faz o Cavaleiro jurar. Com o Juramento do Cavaleiro, você vira um Cavaleiro. Você já tem 2 Cavaleiros no campo aprimorado no level 3. E você tem, tipo, um Ninja aprimorado no level 3. Mas você queria muito ter 3 Cavaleiros aprimorados no level 3. Aí você faz o Juramento do Cavaleiro. E aí, você vira um Cavaleiro também. Beleza? E aí, conta o buff lá. Agora vamos para a capa Negatron. Que era chamado por mim de Sainha. A capa Negatron, ela dá mais 20 de resistência mágica. Se você fizer ela e uma BF, você vai ganhar a Sedenta. Que dá 35% de roubo de vida. Se você fizer a capa Negatron com um arco recurvo, você vai ganhar a lâmina amaldiçoada. Que eu já falei que ela remove uma estrela do cara. Se você fizer a capa Negatron com um bastão desnecessariamente grande, você vai ganhar o Ionix Park. Eu não achei o nome dele em português, porque ele era um item antigo no LoL. E eu só lembro das pessoas falando realmente Ionix Park. Se você lembra o nome desse item em português, fala aí pra gente. Porque eu só falava Ionix Park. O que ele faz? Ele causa dano sempre que o inimigo conjura uma magia. Então o inimigo conjura uma habilidade e ele vai tomar dano. Basicamente isso. Se você fizer uma capa Negatron com uma gota, você vai fazer esse item chamado silêncio. Silêncio. Que vai fazer o quê? Silenciar o cara. Mais uma Isa criando outros itens, né? Na verdade você não vai silenciar o cara. Você dá grande chance de você silenciar o inimigo. Também tem esse outro item aqui. Gente, eu não vou ficar falando toda hora. Esse item com esse, esse item com esse. Tipo, é só vocês olharem, né? Tá ligado? Tipo, esse item com esse aqui. Então, vai dar o disjuntor de espadas. Que os ataques tem chance de desarmar. Que eu já falei pra vocês que eu não sei o que é desarmar. Se alguém souber, por favor, escrevam aí. Também tem esse item aqui que dá pra fazer com duas capas Negatron. Que ele dá... Que chama Garra do Dragão. E ele dá 83% de resistência dano mágico, tá? Então 83% de resistência mágica. Também temos o item aqui, Zephyro. Que ele é feito com a capa Negatron. E os intuos gigante. O Zephyro, ele... Quando o combate começar, bane o inimigo por 100 segundos. Mano, isso aqui é muito bom, de verdade. Ele, tipo, meio que tá com o Tornado da Janna. Então é bem da hora. No começo da partida. O inimigo, tipo, não consegue fazer nada por 5 segundos. É bem da hora. E também tem como você fazer o Hunan. Que é só você combinar uma capa Negatron com a espátula. E aí, o que o Hunan faz? Mas você bate em 2 inimigos extras. Quando você dá um ataque. E os ataques extras causam 50% de dano. Então você vai dar o dano num cara. E aí você vai bater em mais 2 inimigos que estão ao lado, né? Com mais 2 inimigos extras. E esses ataques extras vão dar 50% de dano. Vamos para o próximo. Bom, esse vídeo tá ficando bem grandinho. Então eu vou dar uma acelerada, tá bom? Eu só vou falar o nome dos itens que dá pra fazer. E aí vocês vão olhando aqui no canto, tá bem? Então quando eu falar da pistola, por exemplo, é porque você juntou o bastão com a BF. Fechou? Bom, então eu tenho a pistola, que eu já falei o que ela faz. Temos o Ginzo. Você ganha 5% de velocidade de ataque. E essa velocidade de ataque, ela vai acumulando infinitamente. Você ganha mais 50% de poder de habilidade. Isso aqui dá muito dano, né, velho? Então você ganha mais 50% de AP. O Echo de Luden, ele dá o atributo de Feitiços causam dano inicial ao acertar. Então, tipo, se você acertar um Feitiço, vai causar mais dano inicialmente. Solari. Eu já falei, né, que os aliados recebem um escudo de 200 de vida. 200 pontos de vida. Ah, o Ionic Spark, eu também já falei. Que causa dano sempre que o inimigo conjura uma habilidade. Bom, então o Morello. As suas habilidades, elas causam dano de queimadura. E impedem que a pessoa se cure. E temos um itenzinho que é a Yumi, coisa mais fofa, que você vira um Feiticeiro. Então você também ganha o atributo lá de Feiticeiro, beleza? Bom, vamos falar agora da Gota. Dei uma acelerada no vídeo, né, porque senão a gente vai ficar aqui até amanhã. Vamos dormir assistindo o meu vídeo. A Gota. Bom, então tem a Lança de Shojin, que eu já falei, mas eu vou ir repetindo, né. Vou falando mais rápido. Depois de conjurar uma habilidade, você recupera 20% da mana por ataque. A Static. A cada 3 ataques, você dá mais 100 de dano no inimigo. O Echo de Luden. Feitiço que causou um dano inicial ao acertar. O Abraço de Seraph. Seraph? Serap? Sei lá, não sei falar esse item, eu sempre falo errado. Ele recupera 20 de mana após lançar cada Feitiço. Então, tipo, o outro vai recuperar 20% no ataque, né. De mana, esse aqui vai recuperar 20 da mana após atacar Feitiços. O Coração Congelado. Inimigos adjacentes perdem 20% da velocidade de ataque. O Silêncio. Os inimigos não conseguem, tipo, eles ficam silenciados, né. Tem chance de, uma grande chance de silenciar o alvo. Redenção. Quando você morre, você cura os aliados próximos com mil pontos de vida. Tipo, é bom, mas não é. Porque, vamos supor, você morre lá no canto do além. Aí, sei lá, o cara que precisa ser curado tá longe de você. Aí você não vai curar ele. Então, é tipo, é bom, mas é ruim. O Darkin. Outro item aqui que eu não tinha falado. O Darkin, você vira da classe dos demoninhos. Então, você ganha uma classe lá, classe demônio. Tipo, se você é pirata e assassino, você também ganha classe demônio. Uhul! Vira um atroxão. Bombado. Uhul! Agora, o cinto do gigante. O Arauto de Zeke, quando o combate começa, aliados adjacentes, ganham 12,5% de velocidade de ataque. A Hidra Titânica, também já expliquei, que os ataques causam 10% da vida máxima do alvo como bônus de dano. Nos cantos, né? Igual lá em Summoner's Drift. Meio que em cone, assim. O Morello. Suas habilidades causam dano de queimadura e também impedem que o inimigo se cure. A Redenção. Também já falei. Que é o tipo, é ruim, mas é bom. O Red. Os ataques que eles queimam. Gente, ó. Eu tinha achado que o Morello era parecido com o Red, mas não é. Porque o Morello é nas magias. E o Red é no ataque básico. Então, tipo, os seus ataques deixam o cara queimando. E também dá dano baseado na vida máxima do alvo. Então, o Red é mais legal se você for fazer pra um campeão que ataca, tipo, dá ataque básico, né? E o Morello é os campeões que usam magia. Então, eu achei que era igual, mas, tipo, é parecido, mas não é igual. Bom, também temos o Zéfiro, que eu já falei que foi muito da hora. Uma vez eu... A partir daí que eu ganhei, eu combei Zéfiro com o Solari. Aí, tipo, ficava um campeão banido. Por 5 segundos. E todo o meu time tinha um escudo. Então, é muito roubado combinar Zéfiro com Solari. E o Armog regenera 5% da vida por segundo. E o Miley congelado faz você ganhar a classe glacial, beleza? Essa aqui, essa classe glacial é da hora. A passiva dela que você estuna os caras. E agora vamos pra espátula, que é a iconezinha do Earth. Choremos. Um minuto de silêncio para o Earth. Mentira, que esse vídeo tá muito grande. A Yomu, ela faz você virar da classe assassino. A espada do rei, você vira da classe do mestre das lâminas. A Yomizinha, você vira um feiticeiro. O Darkin, você também vira um demônio, né? O juramento do cavaleiro, você vira um cavaleiro. Basicamente, quando você junta a espátula com algum item, você vai conseguir ganhar uma outra classe. Basicamente isso. Se você combinar a espátula com o Negatron, você vai fazer Hunan. Que você vai causar o dano em outros dois inimigos. Você vai bater em três carinhas. E quando pegar nos outros dois, sem ser o que você tá focando, vai dar 50% de dano. Também já falei. O Malho Congelado, você vira um Glacial, né? Você também ganha a classe Glacial. E essa Força da Natureza é bem da hora. Ela, tipo assim... Vamos supor, se tá level 5, você faz essa Força da Natureza. E aí, você pode, tipo, se tá level 5, você pode colocar seis bonequinhos lá. Porque pra quem não sabe, que eu expliquei no meu vídeo que eu vou deixar na descrição, Quando você tá level 5, você só pode colocar cinco campeões no campo. Se você tiver esse item, se você tiver level 5, você pode colocar seis campeões no campo. Então isso é muito da hora. Beleza? Bom, gente. Então, acabamos por aqui. Ufa, o vídeo deu bem grandinho. Mas também tem item pra caramba, cara. Tipo, tem bastante item. Eu não sei se a Riot, a cada atualização, né? A cada atualização de patch, ela vai implementando novos itens, mudando outros, tirando. Provavelmente pode ser que ela faça isso, né? Porque, tipo, o LoL tem muito item que foi removido do jogo, lá de Somnors Wift. Itens novos que foram colocados. Então tem muito item pra Riot fazer a festa. Outra coisa, também não sei se quando chegar no LoL BR, esses itens vão estar fazendo essas coisas ainda? Ou se vai mudar? Porque tá no PBE, né? Fase de teste. Pode ser que algum item eles falem, ah, ficou uma merda. Vamos trocar. Ou vamos colocar outro. Vamos remover isso do item. Então eu não sei se ele vai chegar no BR exatamente com essas coisas que estão aqui. Pode ser que sim, pode ser que não. Veremos. Eu vou postar um vídeo mostrando eu jogando o Team Fight Tactics, mas quando o PBE liberar. Porque o PBE não está liberando. Entrou em manutenção agora. Então tá, tipo, tudo cagadito. Porque tem um monte de gente que não entra lá nele. Mas fiquem tranquilos que... Já, já sai no BR pra vocês ficarem felizes. E amanhã eu acho que vou postar os ovinhos dos Little Legends que dá pra você comprar. Que eu fiquei encantada. E é óbvio que eu vou abrir aqueles ovinhos lindos. Então eu posto amanhã, beleza? Então é isso, meus amores. Um beijo. Até o próximo vídeo. Espero que esse vídeo tenha ajudado vocês. Desculpa, eu falei muito. Vocês devem, tipo, vão dormir ouvindo minha voz. Mas é isso aí. Boa sorte pra vocês no Team Fight Tactics. Quem conseguiu entrar no PBE. Quem não conseguiu, tamo junto. Porque eu também não estou conseguindo. E é isso aí. Até amanhã. É nóis. Boa noite.